O que é que está a acontecer? Sei lá, vamos tentar pirar-nos e ver o que acontece. Uau, deve ser uma porta caríssima. Dos estúdios que nos trouxeram Shrek, o Panda do Kung Fu e Madagascar. Olá, sou o George Beard e este é o meu amigo Harold Hutchins. Nós criamos BD para nos podermos virar brava. E este velho aqui é o Sr. Crabb. George Harold! Ele é o pior diretor do mundo. Desde que entraram nesta escola, têm sido responsáveis por partidas atrás de partidas. Algumas foram muito difíceis de conseguir. Como a do tigre. Oh, a do tigre foi top. Eu avisei que ia apanhar-vos em flagrante. Vou colocar vocês os dois em turmas separadas. Vou destruir a vossa amizade. George, faça alguma coisa. Larga a caneta, Sr. Crabb, ou vamos hipnotizá-lo. Esse não. O que é que está a acontecer? Não sei! Quando eu estalar os dedos, vai obedecer às minhas ordens. A partir de agora, vai ser o fantástico Capitão Cuecas! Não estava à espera que acontecesse mesmo. Venham, assistentes! Temos de travá-lo. Porquê? Sai da frente, ô palhaço! Ora, obrigado, Sr. do Veículo. Já, é melhor irmos buscá-lo. A grande criação deles... Capitão Cuecas, o senhor não voa a sério! Vou levantar voo como uma avestruz! Uau, ele é super burro. Passou a ser o maior problema deles... Vais abaixo, ô monstro! Eu acho que estou desalocaçado! Baseado no fenómeno mundial... Olá, turma! Sou o novo professor Fiche. Não sou um time assustador com planos secretos. Mude, tenho tudo controlado. Já vou, ele está controlado. Fiche, depois de editado, dá para ver o que conseguimos. Capitão Cuecas, o filme da DreamWorks. Pobre homem! Estás preso numa espécie de caixa prisão invisível! Faz mal que eu esteja a adorar isto. Sim e não? Vou libertar-te! Ai, mas sinto que não. Contenirias!